Olá pessoal, olha nós aqui de novo com vocês, eu sou a professora Taira Santos de Ciências, a gente tem o Jônatas, o nosso intérprete aqui hoje, e vamos lá dar continuidade aos nossos estudos. Vamos agora para a aula 26 do 9º ano. Vou botar minha apresentação aqui para vocês. E nessa aula a gente vai continuar conversando sobre o que a gente já começou na aula anterior, que é o estudo do átomo e da tabela periódica. Vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu na aula anterior para a gente poder dar continuidade aqui. Então na aula anterior a gente viu que os átomos são constituídos por duas partes, que é o núcleo e a eletrosfera, sendo que no núcleo a gente encontra os prótons e os nêutrons, prótons têm carga positiva, os nêutrons têm carga neutra, a carga neutra, como o nome já está dizendo, e na eletrosfera a gente tem os elétrons que têm carga negativa. E a gente viu que a tabela periódica é um modelo que ele agrupa todos os elementos químicos que são conhecidos hoje, que ao total são 118, e esses elementos químicos eles vão estar organizados nessa tabela periódica em ordem crescente de acordo com o seu número atômico. E a gente já viu que o número atômico ele representa a quantidade de prótons que existem no núcleo daquele átomo. E geralmente a gente vê ele sendo representado pela letra Z. A gente viu que a tabela periódica foi criada por Dmitry Mendeleev e ela foi atualizada, a versão mais recente, pelo Julius Lothar Meyer. Então como eu já falei, na tabela periódica a gente tem 118 elementos que são conhecidos e eles vão estar organizados de acordo com o seu número atômico. Então quem tem número atômico 1, o hidrogênio está aqui em cima. Número atômico 2, o gás L, também está aqui. O lítio tem número atômico 3, vai estar aqui logo abaixo do hidrogênio. E assim vai até chegar naquele elemento químico que tem o número atômico 118, que é esse daqui. Além disso, a gente já viu também que cada coluna, que é o total são 18, representa um grupo ou uma família. E o que é que esses elementos químicos da mesma família têm em comum? Eles têm em comum a quantidade de elétrons que eles apresentam na última camada eletrônica, que a gente chama de camada de valência. E cada linha vai representar o próprio, quantas camadas ele tem. Então quem está na primeira linha quer dizer que só tem uma camada eletrônica, quem está na segunda tem duas, quem está na terceira tem três, até chegar quem está na última linha aqui, que vai ter sete camadas eletrônicas. Agora vamos continuar os nossos estudos por aqui, que a gente tem muita coisa ainda para ver. Então, se a gente pega um elemento químico desses, um quadradinho desses que representa um elemento químico e dá um zoom, a gente vê que ele está organizado da seguinte forma. Essa organização vai depender muito de qual tabela periódica você está olhando também, tá gente? Mas de uma forma geral, a organização é essa. A gente tem o símbolo daquele elemento, eu peguei aqui o hélio, por exemplo, o HE, que é o hélio. Em algumas tabelas periódicas tem o nome do elemento embaixo, no caso essa daqui tem, ó, aqui o gás hélio, tem escrito embaixo. A gente tem um número que representa o número atômico, que é o Z, e a gente tem outro número que representa a massa atômica dele. E como é que eu vou saber qual é o número atômico e qual é a massa? A massa é maior que o número atômico e vocês vão entender por que mais adiante. Então, nesse caso aqui do gás hélio, a gente tem número atômico 2 e o número de massa dele é 4. Agora, vamos lá. Além desse símbolo, a gente já viu que o número atômico é representado pela letra Z, mas existem outros símbolos também para a gente não ficar toda hora precisando escrever a palavra completa, né? Então, o número atômico é representado pela letra Z e ele vai ser igual ao número de prótons que existe no núcleo daquele elemento químico e também vai ser igual ao número de elétrons que existe lá naquele elemento químico. A letra P representa o número de prótons, a letra N representa o número de nêutrons, a letra E geralmente tem uma linha aqui em cima do E, representa a quantidade de elétrons, e a massa é representada pela letra A. E como é que eu descubro a massa de um elemento químico? É só somar a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons que aquele elemento vai ter. A gente vai fazer alguns exemplos práticos para vocês entenderem isso. Então, aqui a gente tem o primeiro exemplo. Eu peguei aqui o carbono, né? Que é representado pela letra C. Qual é o número atômico e qual é o número de massa? Porque eu estou vendo dois números aqui. Como é que eu vou saber? O número de massa, como eu já falei, é o maior número. Então, a massa do carbono é 12. E o número atômico, então, vai ser 6, que é o outro numerozinho que tem aqui. Então, a gente pode dizer que o número atômico do carbono é 6, o número de massa dele é 12, porque já está escrito aqui, e qual vai ser o número de elétrons? 6. Por que 6? Porque o número atômico representa o número de prótons e também representa o número de elétrons. O número de prótons e elétrons é igual. Então, número de elétrons do carbono, 6. Número de prótons, também 6. E o número de nêutrons, qual vai ser? Para eu descobrir o número de nêutrons que tem naquele elemento químico, eu preciso fazer uma continha bem simples aí. A fórmula é essa. O número de nêutrons vai ser igual à massa, que é representada pela letra A, menos o número atômico. Então, qual é a massa desse elemento químico que a gente selecionou? 12. Qual o número atômico dele? 6. Então, o número de nêutrons vai ser igual a 12 menos 6. 12 menos 6, a gente sabe que é 6. Então, o carbono vai ter 6 nêutrons lá no seu núcleo. Agora, vamos para outro exemplo. E nesse, eu vou deixar um cronômetro para vocês resolverem. Eu selecionei aqui o enxofre. Tem o nome dele, tem o símbolo dele. E agora, vocês vão precisar descobrir aí qual o número atômico, qual o número de massa, o número de elétrons, o número de prótons e o número de nêutrons desse elemento. Vou ligar o cronômetro e dar dois minutinhos para vocês fazerem isso aí do outro lado. Vamos lá. Quero ver vocês com muita interação aqui no chat, tá? Depois eu vou voltar aqui para ver se vocês acertaram tudo mesmo. Pensa direitinho, tá, gente? Lembra do exemplo anterior para poder resolver isso? 30 segundos para acabar o nosso tempo. 15 segundos agora. Acabou o tempo. Vamos lá? Vamos lá. Então, como é que vocês poderiam fazer para resolver essa atividade? Primeiro, eu perguntei para vocês qual é o número atômico. Número atômico vai estar sempre aparecendo lá do lado do elemento. A posição dele vai variar. Nesse caso aqui, a gente tem dois números. Um é de massa e o outro é atômico. Como é que a gente sabe qual é o número atômico? Lembra do que eu falei? A massa vai ser o maior número que tiver lá. Porque a massa é representada pela quantidade, pelo número atômico mais o número de prótons que a gente tem ali naquele elemento. Então, como é que a gente faz aqui? Então, como é que a gente faz aqui? Se eu tenho 16 e tenho 32, então, 32 a gente já sabe que vai ser o número de massa. Então, coloca aqui, 32. E o outro número vai ser o número atômico. Então, o número atômico do enxofre é 16. O número de massa dele é 32. E o número de elétrons e de prótons? Como é que a gente descobre? O número de elétrons e de prótons vai ser igual ao número atômico. Então, repete aqui. O número de elétrons vai ser 16. O número de prótons também é 16. E o número de nêutrons? Como é que a gente descobre? Faz aquela formulazinha. O número de nêutrons é igual ao número de massa, que é 32, menos o número atômico, que é 16. Então, 32 menos 16 vai ser igual a 16. Então, esse é o número de nêutrons do enxofre. Bem simplesinho de resolver, né? Agora, vamos para alguns conceitos que são muito importantes que vocês saibam. Vamos lá, então, para algumas definições que são muito importantes que vocês saibam. Quando a gente está fazendo o estudo da tabela periódica, tem três conceitos que a gente precisa conhecer. Que são os isótonos, isótopos e os isóbaros. Os isótonos, a gente disse que são átomos que possuem número atômico e número de massa diferentes. Porém, eles têm o mesmo número de nêutrons. Como é o caso aqui do berílio e do boro. Então, o berílio tem número atômico 4, número de massa 10. O boro tem número atômico 5, número de massa 11. São números atômicos e de massa diferentes. Porém, quando a gente diminui o número de massa pelo número atômico, a gente encontra o número de nêutrons. E quando eu tiro aqui 10 menos 4, 6. Quando eu faço 11 menos 5, também dá 6. Isso quer dizer que esses dois elementos têm o mesmo número de nêutrons. Então, eles são isótonos. Porque são elementos químicos com número atômico e número de massa diferentes. Porém, apresentam o mesmo número de nêutrons. Agora, a gente vai conhecer os isóbaros. Os isóbaros são átomos de diferentes elementos químicos. E, portanto, eles apresentam diferentes números atômicos. Mas, apresentam o mesmo número de massa. A gente tem aqui o carbono e o nitrogênio. Os dois têm números atômicos diferentes. O carbono tem número atômico 6. O nitrogênio tem número atômico 7. Porém, eles têm o mesmo número de massa, que é 14. Se eles têm o mesmo número de massa, eles são isóbaros. Aqui está dizendo Z igual a 14, mas, na verdade, não é Z igual a 14, né, gente? A gente já viu que a massa é representada pela letra A. A é igual a 14. Agora, vamos para os isótopos. Os isótopos são átomos de mesmo elemento químico, que possuem a mesma quantidade de prótonos, mesmo número atômico. Mas, eles se diferenciam entre si pelo número de massa. O número de massa, ele é contabilizado pelo número de prótons, mais o número de nêutrons, como a gente já viu. Então, o número de massa deles vai ser diferente, porque a quantidade de nêutrons do núcleo mudou por algum desequilíbrio ali. A quantidade de nêutrons que vai ter no núcleo daqueles elementos químicos foi alterada. Eles podem ter perdido, eles podem ter ganhado nêutrons. Aí, a gente tem as variações daquele mesmo átomo, como é o caso dos isótopos do hidrogênio. A gente tem o prótion, que só tem um próton ali e não tem nêutron aqui. A gente tem o deutério, que tem um próton e um nêutron. E a gente tem o trítio, que ele tem um próton e dois nêutrons. Então, todos aqui são átomos de hidrogênio, porém, eles apresentam, ó, o que é diferente? O número de massa. Eles têm número de massa diferente justamente porque ele tem números diferentes de nêutrons ali no núcleo. E aí, pessoal, eu sei que hoje foi muita informação, mas eu espero que vocês tenham gostado do que a gente aprendeu. Por hoje, a gente vai parar por aqui, mas vocês vão poder continuar com os professores de vocês, da escola de vocês. Aproveitem para fazer as atividades, tirarem as dúvidas. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas semana que vem a gente se vê de novo, então se cuidem aí do outro lado. E até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Tchau.